Informações preliminares dão conta de que o crime aconteceu por volta de 8 horas e 15 minutos aqui no espaço Major Lucena, aqui exatamente nessa barraca que eu vou mostrar pra você olha só, foi aqui nessa barraca que aconteceu, mas antes vamos voltar aqui porque eu vou dizer com detalhes o que aconteceu o Matheus estava sentado ali com dois amigos tomando uma cervejinha quando de repente chegam dois homens em uma moto, em uma moto fã branca informações da polícia que essa moto possivelmente seria uma moto roubada e o garupa desce da moto, enquanto que o outro fica esperando ele sobe aqui no meio fio e vai ao encontro do Matheus que estava de costa para a rua com os dois colegas quando ele chega mais ou menos aqui nessa posição, ele fala uma frase para Matheus que frase foi essa que ele falou? ele diz, toma pra tu, exatamente assim, quando Matheus vira pra ele, ele saca da arma informação da polícia que é uma arma automática, 380 e alveja 5 vezes contra a vítima que tem apenas 17 anos e uma das balas acaba pegando aqui, nesse local, olha só o tamanho do buraco que causou aqui bateu fortemente aqui, quase que 10 centímetros lá pra dentro um impacto realmente muito forte tem essa cadeira, essa cadeira que também foi acertada pelo tiro a mesa também que estava aqui, também foi acertada que acabou quebrando e quando ele é alvejado ele cai e sangra muito o sangue estava aqui, nesse local que já foi limpo aqui com água e sabão e aqui está o rodo que foi usado aqui pelos proprietários pra poder limpar, porque realmente é muito impactante e muito sangue foi derramado aqui nesse local até agora não tem muitas informações, se é acerto de contas se havia algum atrito entre o autor do tiro e a vítima também mas estes detalhes estão sendo investigados pelo doutor Márcio que é delegado de polícia civil aqui de Trisidela do Vale logo depois do fato, os populares socorreram Matheus e levaram para o hospital de Trisidela do Vale para onde estamos nos deslocando neste momento Bom, já estamos aqui em frente ao hospital de Trisidela do Vale aqui ao fundo uma viatura da Polícia Militar com outras viaturas da Polícia Civil por aqui o doutor Márcio Mendes, delegado da Polícia com alguns investigadores que estão buscando mais informações com relação à execução do Paulo Matheus que foi alvejado com vários tiros o corpo dele nesse momento está ali no necrotério estávamos fazendo a ronda pela cidade quando vi a WhatsApp da Polícia Militar nos informaram que estava tendo um tiro lá no Major Lucena imediatamente as três viaturas foram chegar ao local mas chegando lá já encontramos a vítima Paulo Matheus Palhares de Oliveira, 17 anos já sem vida ao solo posteriormente foi informada a delegacia onde o mesmo foi recambiado para o hospital de Trisidela do Vale e lá feito o exame de praxe Apesar das pessoas terem socorrido Matheus ali a tentativa de mantendo com a vida foi em vão, né? Chegamos lá e já estava sem vida já estava sem vida e conforme informações para eliminar eles no local dois elementos e uma titã branca chegaram, pararam um parou, outro desceu e alvejou ele aplicou vários tiros dele informações também a gente não sabe qual é o calibre da arma e cabe a delegacia posteriormente saber qual foi o calibre da arma qual foi o tipo de arma e também com informações da sociedade informações de pessoas que estavam ali próximas entendeu? então isso foi tudo feito agora já aconteceu a delegacia tomou ciência e devem colher todas aquelas informações para saber realmente para chegar a lucidar o crime Foi encontrado no local alguma cápsula dos tiros que foram deflagrados? Foi encontrado alguns estojos ali como você já verificou lá não pode caracterizar vai ser recambiado direto caminhado para a delegacia a delegacia deve tomar aquelas providências para saber realmente qual foi o calibre se foi aquele calibre ou não que foi usada na morte do menor a gente fez imagem aí da parede, né? que onde foi exatamente no local onde o Paulo estava que criou ali um buraco enorme, né? que cabe ali um dedo ou dois dá para caracterizar que a arma era de grande poder de fogo? olha a princípio a princípio a gente não pode dizer assim qual foi o tipo de arma pela experiência que nós temos não foi uma grande se fosse um grupo calibre porque pelas próprias perfurações que houve no corpo da vítima não foi caracterizada se for uma arma de grupo calibre porque às vezes uma parede de barro você bater ela desperdiça rápido mas aí vamos aguardar as investigações para a gente dar um melhor detalhe de qual foi o tipo de arma que foi usada no crime foi pego o primeiro tiro pegou nas costas e aí tiveram vários disparos e os indivíduos estavam usando capacete com a viseira baixa então o pessoal da região até o momento deu para identificar quem tem os autores quem conseguiu recuindo? os autores não usavam de capacete com a viseira fechada na moto dá para saber qual foi a arma usada? não, a gente vai investigar pela quantidade de tiros que foram desferidos o médico ainda vai passar isso aí para a gente só depois dessa quantidade que a gente vai ter uma ideia de o que foi perfuração de entrada e saída para a gente avaliar quantos tiros realmente foram as pessoas falam de 5 falam de 8 a arma que foi usada possivelmente for automática tem capacidade para quantos tiros? isso é especulação ainda porque a gente tem em torno de 8 a 10 perfurações a gente tem que analisar se esses orifícios são todos de entrada porque em tiros normalmente próximos tem os orifícios de saída que isso leva a confundir então isso que tem até agora é especulação quanto a quantidade de tiros a informação de quem estava lá próximo disse que o executor quando chegou disse tipo vira para morrer ou chegou a tua hora coisa parecida dá para saber mais ou menos se foi um acerto de conta ali? é, a gente sabe que pela forma foi uma execução não foi nada de nenhuma desavença lá na hora a pessoa simplesmente chegou desceu da moto um ficou aguardando na moto a outra desceu e efetuou os disparos obrigado